Eu acho que cada pessoa que for entrar nesse vídeo, não sei se a gente vai ter 300, 400, 500 visualizações, mas independente disso, cada pessoa que entrar nesse vídeo, ela é uma pessoa apaixonada por futebol. A gente pode ter torcedores de outros clubes entrando, então não necessariamente seriam apaixonados pelo Atlético, mas obviamente a maioria apaixonada pelo nosso furacão. E essas pessoas, elas foram moldadas como torcedor, né? Ninguém nasce como torcedor, você vai adquirindo ali sua personalidade, você vai adquirindo suas preferências e você vai adquirindo os seus heróis. E eu tenho certeza que a galera que for entrar nesse vídeo, cada um tem o seu ídolo específico. Aquele cara que mais se identifica, aquele cara que mais te representa. A galera mais antiga, talvez que já era adulto ali na década de 90, pode falar do Paulo Rink, pode falar do Ozeias. Galera ali já no finalzinho, pode falar do Lucas, do Kelly. Aí, galera que viu o título brasileiro, que vivenciou muito de perto o título brasileiro, fala de Alex Mineiro, de Kleber, de Adriano Gabiru. Aí, os jovens, em 2004, vão falar de Jadson, vão falar de Dagoberto, vão falar de Washington, vão falar de Fernandinho. É a galera que viu uma geração que sofreu, mas que mesmo assim tinha o Paulo Baier como a principal peça desse xadrez. Mas, em 2013, viu um Cirino, viu um Ederson. Ou em 2018, que viu Pablo, que viu Nicão, que viu Lúcio, que viu Jonathan, que viu Renan Lodi, que viu Bruno Guimarães. Ou até mesmo o time de 2021, 2022, com Terães, com os outros personagens. Mas, eu acho que, mais recentemente, ninguém levou mais alegria, autoestima, sentimentos bons para o torcedor do Atlético, quanto esse garoto. Vitor Roque, ele foi a certeza que um dos melhores estava vestindo a camisa do Atlético. E o atleticano, ele sabe que nem sempre os melhores vestem a camisa do clube. Que os melhores, às vezes, estão onde se pode pagar mais salário, ou onde tem mais bid. Mas, o Vitor Roque, não. Não era o Atlético olhando, ou o atleticano olhando para fora, e falando, cara, como esse cara joga muito. Era o mundo de fora, olhando para o Atlético, e falando como esse cara joga muito. Vitor Roque, ele decidiu os jogos, na sua primeira Libertadores, como se fosse... Palermo, como se fosse um dos atacantes mais experientes da competição. Os confrontos contra a Libertar, Estudiantes, Palmeiras. Até nessa edição mesmo, que a gente disputou em 2023, contra Atlético Mineiro, contra a Alianza Lima. Na principal competição de clubes da América. Vitor Roque, quando enfrentou os principais clubes do futebol brasileiro, ele também decidiu. Contra Flamengo, contra Botafogo, contra Vasco, contra a Fluminense, contra São Paulo, contra Grêmio. Sabe? Contra, enfim, contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro. Então, o que falar, virou um verdadeiro carrasco. Vitor Roque foi o cara que fez o mundo olhar para o Atlético. O Barcelona olhar para o Atlético. Torcedores da Ásia, torcedores da África, torcedores da América do Norte. Vitor Roque, ele foi um jogador que foi muito positivo para o clube. Vitor Roque, ele não veio para passar pelo Atlético. Vitor Roque veio para representar a camisa do Atlético. Ele foi muito certeiro quando ele fala isso na sua entrevista de despedida. Ele bate na tecla. Eu vim para trabalhar e dei o meu máximo e acho que ajudei o clube. E ele está certíssimo. Talvez faltou um grande título para marcar essa passagem da melhor maneira possível. Talvez faltou um grande título para marcar essa passagem da maneira que deveria ser. Mas o Vitor Roque, enquanto vestiu a camisa do Atlético, ele fez um Atlético grande. Enquanto ele vestiu a camisa do Atlético, ele fez um Atlético que não abaixava a cabeça para ninguém. Porque a qualquer momento, o adversário, ele podia ser ferido porque a gente tinha um atacante muito letal. As torcidas, elas respeitavam muito o Vitor Roque. E naturalmente respeitavam muito o Atlético. Eu acho que o Vitor Roque, ele também se beneficiou muito da relação com o Atlético. Encontrou um clube que ofereceu para ele todas as condições para ele crescer, evoluir. Até nas maiores adversidades. E ele cresceu, ele evoluiu. Acho que ninguém desenvolve melhores jogadores no futebol brasileiro como o Atlético. E o Vitor Roque talvez seja o grande case de sucesso. Um atacante que chegou imaturo, cheio de vícios. Sai pedindo seleção brasileira. Sai sabendo que a La Liga o espera e que ele vai ser uma peça importante para um dos maiores clubes do mundo. O Atlético tem muita participação no atacante que o Vitor Roque virou. Então, não foi uma relação de mão única. Foi uma troca. E eu acho que isso é muito importante. Por isso que eu trago no título. O Vitor Roque entrou para a história do Atlético e o Atlético entrou na história do Vitor Roque. Para sempre, absolutamente para sempre, o atleticano vai lembrar do gol contra os estudiantes. Ou o atleticano vai lembrar dos golaços contra os maiores clubes do futebol brasileiro. E para sempre, o Vitor Roque vai lembrar que ele passou na Arena da Baixada. Para sempre, ele vai lembrar que ele começou aqui. Ele pode ter até sido revelado pelo Cruzeiro. Mas onde o Vitor Roque começou foi no Clube Atlético Paranaense. Eu acho que na história de um grande clube, é obrigatoriamente necessário que se tenha grandes personagens. Na história de um grande clube, não adianta você ter só um clube forte. Mas você tem que ter grandes ídolos, grandes jogadores que passaram e vestiram e honraram a camisa. O Atlético cada vez é maior. E o Atlético cada vez mais tem seus ídolos representando o clube. Vestindo a camisa dele e também saindo e dando muito orgulho. Um Renan Lodi, um Bruno Guimarães. Agora vai ser um Vitor Roque. Cada vez mais jogadores de uma primeira e segunda prateleira do futebol europeu. Eles passam com esse carimbo da camisa do Clube Atlético Paranaense. Que tem o sonho de ser o maior revelador do mundo. E o nosso sonho nesse sentido é de encurtar a distância que teve em relação a Bruno Guimarães e Vitor Roque. Foram um pouco mais de duas temporadas, 2020 e 2021. E ali no meio de 2022 o Vitor Roque já estava chegando. Eu não sei quando vai ter o próximo jogador geracional vestindo a camisa do clube. Mas é um desafio do Atlético fazer com que esse jogador chegue o mais rápido possível. A história do Vitor Roque vai seguir. A história do Atlético também. O Vitor Roque provavelmente vai sentir menos falta do Atlético do que o Atlético vai sentir falta do Vitor Roque. No Barcelona o garoto vai conhecer jogadores que ele só conhece pelo videogame. Talvez tenha trocado uma mensagem ou outra no Instagram. Tenho certeza que vai ser um momento incrível pra ele conhecer Pedro, conhecer Gavi, conhecer João Félix, conhecer João Cancelo, conhecer Lewandowski. E o Atlético ele fica nessa busca pelo substituto. Ele fica nessa busca pelo próximo Camisa 9. Ele fica nessa busca pelo próximo Vitor Roque. Não vai ser fácil. Não se surge um Vitor Roque a cada 20 dias. Mas é o desafio do Atlético encontrar. Porque a gente fala que é difícil se despedir. Eu principalmente sou um cara péssimo com despedidas. Mas de qualquer maneira eu bato na tecla e falo que o Atlético é um clube que... Soube se despedir do Vitor Roque. Talvez não com a festa que o Vitor Roque merecesse. Mas acho que foi um ciclo coerente. Acho que foi um ciclo que os dois saíram beneficiados. Acho que ninguém saiu perdendo nessa passagem do Vitor Roque pelo Atlético. Óbvio que seria melhor se ele ficasse mais uma, mais duas, mais três temporadas. Mas o futuro chama o Vitor Roque. E naturalmente o futuro chama o Atlético também. Agora é ter responsabilidade com o futuro igual a gente teve com o Vitor Roque. Porque eu acho que o Atlético cumpriu também muito bem o papel com o Vitor Roque. Bato nessa tecla. Então... Assim. Ficou pro passado dessa relação. Ficou pro passado essa história dos dois juntos. Ficou pro passado essa história de Atlético e Vitor Roque. Mas isso não significa que ela vai ser esquecida. Isso não significa que ela também não marcou. O torcedor atleticano... Que em algum momento já teve o seu herói Lucas. Já teve o seu herói Alex Mineiro. Já teve o seu herói Jadson. Já teve o seu herói Paulo Baier. Já teve o seu herói Nicão. Já teve o seu herói... Enfim. Ele agora tem o... Ele pode dizer que o Vitor Roque em algum momento já foi o herói dessa relação torcedor-atlético. Já foi o herói dessa relação torcedor-atlético Vitor Roque. Eu desejo as melhores coisas do mundo pro Vitor Roque. Eu desejo que o Vitor Roque ele seja feliz. Que ele marque muitos gols em Barcelona. Que ele seja bem sucedido. Em um bom time. Um time jovem. Um time que eu acho que pode entregar muito pra ele também. E um time que vai... Certamente saber... O grande atacante que vai estar recebendo. E eu espero que um dia a gente possa se reencontrar. Não sei se vai ser possível. Mas espero que um dia a gente possa se reencontrar. Assim como a gente reencontrou o Fernandinho. Os dois maiores, mais maduros, mais bem sucedidos. E o reencontro ele fica muito mais gostoso dessa maneira. Boa tigrinho. É tudo que eu desejo pra você. Sucesso. Felicidade. Gols. E agradecer. Muito obrigado. Por todo sentimento que você fez. Torcedor do Atlético sentir nesse tempo. Com todas as comemorações. Eu acho que até agora a gente tá em choque. Desde que você estreou. Eu acho que até agora a gente tá em choque. Tamanha felicidade foi ter você nos representando. Boa sorte. Boa. Seja feliz. E lembra da gente. Lembra da gente. Tamanha felicidade. Obrigado.